Música Sabe aquele ditado que diz as aparências enganam? Pois é, ele se aplica muito bem a essa pessoa. A começar pelo apelido que o tornou popular, fazendo referência a uma profissão que ele jamais exerceu. Sem falar do jeito tímido e no tom de voz comedido, que em nada lembram a figura de um líder sindical acostumado a brigar pelos direitos da categoria. E que meio sem querer, ingressou na política partidária, transitando entre algumas siglas, até se encontrar no atual partido que tem a sua cara. O nosso convidado de hoje é vereador pelo terceiro mandato e uma das figuras públicas mais populares de Maracanã. E o programa Colóquio recebe com muita satisfação o camarada Chico Barbeiro. Chico, seja muito bem-vindo à TV Maracanã. É um prazer ter você aqui conosco no programa Colóquio. É uma alegria muito grande estar aqui na TV Maracanã, no programa Colóquio. Queria me parabenizar já de antemão pelo seu programa e também agradecer o convite. É uma honra estar aqui participando desse programa. Obrigada. Bom, Chico, para começar, vamos começar falando dessa questão do apelido que realmente o tornou tão popular. Esse nome Chico Barbeiro. Geralmente, esse tipo de apelido é dado fazendo realmente referência à profissão que a pessoa exerce ou exerceu, o que não foi o seu caso. Explica para a gente como foi a história desse apelido, como foi que ele surgiu e como ele pegou. É até engraçado, mas normalmente é assim que se pega um apelido. Logo jovem, novo, bem rigoroso, mas eu dava uma fugidinha aí para as famosas peladas. Num desses dias, o cabalado disse assim, olha, meu time vai ser fulano, fulano e o Chico. E eu tinha dois Chicos. Qual é o Chico? O Chico do Barbeiro. Aí eu saí fumando na canga, como diz aí o ditado. Saí, não joguei, saí danado o Chico. Aí no outro dia, aí foi meu time, Chico do Barbeiro. Aí eu tive que jogar, senão eu não ia, né? Aí foi pegando, pegando, Chico do Barbeiro. Aí depois tiraram duas, aí Chico Barbeiro, Chico Barbeiro, Chico Barbeiro. Aí vem sempre a pergunta, né? Você é barbeiro? Não, é um pai, né? O pai é barbeiro. E meu irmão também é barbeiro. Então, uma profissão honrada, né? É realmente... Eu sempre digo que todas as profissões são honradas e tal. E essa de Barbeiro é bem especial pra mim. Gosto muito de dizer que sou o Chico Barbeiro. Chico, o senhor já nos contou que em relação à política, as coisas foram acontecendo na sua vida, assim, de uma forma ocasional. E isso se deu também em relação à atividade sindical. Como foi o seu ingresso na militância do movimento sindical? Em 1978, na empresa Maranguape, né? A famosa Xenosa, que é a Xení, do Nordeste S.A. Que na época até a grande propaganda era que era a empresa do Chico Inís, que era das coxas de Xení, né? Trindade. Então, eu comecei a trabalhar em 1978 na empresa. Logo no início de 1979 já fui pra área do setor de pessoal, né? Fui auxiliar do setor de pessoal, trabalhar com as pessoas, né? E lá recebi o convite, já em 1979, pra participar da primeira eleição lá da direção do sindicato. Daí recusei, evidente, né? Mas depois fui estudando normalmente o diálogo entre a direção atual e os convidados, né? Que tinham que trocar alguns diretores. E eu aceitei. Aceitei ser suplente, né? Da direção, mas já comecei a fazer o trabalho. Aí houve a eleição, a eleição tranquila, em relação, porque a gente tinha um bom relacionamento na base, né? Com os trabalhadores. Então, foi a eleição tranquila, já suplente da direção. Já participei já em 80, 80 anos de alguns movimentos meio. Como dizem, eu sem saber onde eu estava metido. Porque em plena ainda aquela discussão ferrenha, né? Da ditadura militar. Ainda existia aquela censura muito grande, os movimentos sociais, principalmente sindical. E foi aí que a gente foi participando. Mesmo que a gente não era muito adébito, né? Ao movimento. Aí depois a gente foi criando gosto, criando gosto. E a gente foi galgando algumas posições dentro do movimento sindical. Chico, quem me conhece, percebe de cara esse seu jeito tranquilo. Eu diria até um pouco tímido. E nós sabemos que para quem atua no movimento sindical, principalmente na liderança, é preciso uma boa dose de firmeza e, diria até, um certo radicalismo, uma certa imposição, porque não se consegue as coisas de outra forma. O que que acontece, por exemplo, o que que muda no perfil do Chico Barbeiro quando está, por exemplo, numa mesa de negociações ou na frente de uma fábrica? Fica mais enérgica, mais exigente? No movimento sindical, não é diferente. A gente tem feito aí algumas mediações até mesmo a chegar, né? Se exaltar, porque realmente quando a gente vai para uma mesa a gente vai levando subsídios para negociar, para contrapor, né? O patronato. E muitas vezes eles zombam daquelas questões dos trabalhadores, daquelas reivindicações e a gente tem que ser firme naquilo ali. E nessa mansidão, a gente ainda teve umas três espalcadas aí que gerou em greve, né? Em greve da nossa categoria. É como em 2006, que nós tivemos que paralisar todo o setor na área do Estado do Ceará, os dois sindicatos juntos. Nós tivemos uma greve de quatro dias, onde começou em Horizonte, Pacajus, aliás, Horizonte, depois veio para Maracanãú. Isso em 2006. Em 2007, nós tivemos outra parada porque o patronato não entendeu novamente a nossa mensagem, a nossa reivindicação. E nós paramos aqui por 15 dias. Foi três dias na Vicunha 1 e doze dias na Teixe União. Foi uma greve meio pesada, porque a greve da iniciativa privada é um pouco diferente do setor público, que afeta diretamente a questão patronal. E eles são... E a gente teve um apoio muito grande do movimento sindical, de todo o movimento sindical. Aqui a gente cita até as maiores centrais que tiveram envolvidas na greve, no caso a CUT, a nossa central, a força sindical, que foi fundamental na resolução do problema. E nós tivemos êxito naquela... Quer dizer, tem a hora, está na mansidão, mas também tem a hora que a gente tem que falar alto para que a pessoa ouça. Depois de já haver percorrido uma trajetória nos movimentos sindicais, o senhor ingressou na política partidária e passou por algumas siglas até chegar ao PCdoB. Inclusive, no exercício do seu primeiro mandato como vereador, em 2001, o senhor o fez através de outro partido, no caso, o PST. Como foi que se deu o seu ingresso no Partido Comunista e o que o senhor notou de diferente no PCdoB em relação à experiência com os partidos anteriores? Em 1980, a gente fez parte da fundação do PT em Maranguabe. Então, Maracanã U era distrito de Maranguabe e a gente, junto lá com a equipe, Francisco Nunes de Moura, Chico Caboclo, Seu Jaime, algumas pessoas de esquerda lá de Maranguabe, abraçaram a questão da criação do PT. E eu estava presente na mesa de criação do PT. Também, volto a repetir, não sabia o que ele estava fazendo ali, o perigo grande que eu estava correndo, mas aquela vontade de aprender, de ter conhecimento, eu estava lá. Inclusive, nós fundamos o PT. Aí veio o processo de emancipação de Maracanã U e você tem que ir para o PT de Maracanã U. Aí aqui eu já vim para procurar só um filiado, eu não tinha pretensão de ser candidato, era só um filiado para partir. Mas me deparei com algumas questões que não me agradaram, a questão das brigas internas já existentes na época. Aí ainda procurei, participei de algumas conversas, mas não deu certo, não ingressei no PT de Maracanã U. aí veio em 1996, em 1996, o então professor, ex-vereador Ari, do PV, me fez o convite. Ah, você é um dirigente sindical, aqueles movimentos grandes que a gente já fazia, e é interessante você entrar para ser vereador e tal, tal. Eu disse, não, não, não faço questão. E eu participei de umas duas reuniões e o Aline insistiu e eu me filiei ao PV. Aí ele me falou do partido, as brigas do meio ambiente, nós temos que salvar o mundo, dessa poluição, dessa coisa. E eu disse assim, vamos lá, a minha área, toda a vida eu gostei da área do trabalho. Eu até conto a história que quem fez mais a campanha foi meu pai, quando veio apuração, logo após a eleição, em que a Dorinha saiu, era também do meu partido, vereadora, com 462 votos, 461 votos, e na época eu saí com 460 votos. Aí, naquele mesmo dia, quando eu vi a apuração, aí eu atinei, me culpei, evidente, o pessoal vinha e falaram, e eu já comecei a fazer um trabalho. E mais na frente, eu tive que sair do partido, a questão da dinâmica, da política partidária, aí veio o PST, então, criaram o PST, aí o Partido Social Trabalhista, e eu, é esse aí, aí, veio lá, fiz o estatuto, e a gente foi para o PST, e fomos candidatos para o PST, o doutor Wolling era um dos coordenadores, excelente profissional, e nós fomos candidatos, e fomos eleitos, pelo PST, mas com seis meses, ou menos, aí extinvi o partido, a nível nacional, então, automaticamente, o partido foi extinto, e o juiz encaminhou todos os filiados para o PL, na época, eu fui para o PL, aí, foi quando a gente foi disputar, em 2001, 2004, né, disputar já com uma proposta diferente, né, do novo governo, que já era, né, o doutor Roberto Pessoa, e a gente ficou naquela, né, de fazer, vamos dizer assim, de não ir para um partido que não tivesse aquela identificação, né, mas não aceitaram, porque a gente já tinha um trabalho, né, vinha fazendo um trabalho, e já vereador, né, e o pessoal ficaram, não, não quer aquela questão de achar que você está, já tem uma vaga garantida, que política não é, eu não entendo assim, você tem que fazer o seu trabalho, e tem gente que vem lá de baixo e sobe, tem uns que está lá em cima e desce, né, então, dependendo do trabalho que você tem feito, então veio o PTB, né, a gente fazia o trabalho junto com o PTB, e aí foi quando a gente ficou sem mandato, né, em 2001, porque eu não consegui um outro partido, e o PTB também, a gente tinha uma certa admiração, a minha primeira admiração já era pelo PCB mesmo há muito tempo, mas o PTB também, aquele partido que colocaram à frente das questões logo naquele início, né, da era Vargas, né, da melhoria das condições de trabalho, das garantias, né, dos trabalhadores, e aquilo ali, às vezes, na parte da política sindical, é muito bem visto, né, o direito do trabalhador em primeiro lugar, e veio o convite, a gente foi para o PTB, onde a gente não logrou o êxito, né, na campanha, e ficamos surpreendos, mas mesmo assim eu não desanimei, era um trabalho, eu vejo, eu trabalho sempre com a questão ideológica, não é uma questão se eu sair da política eu vou me dar mal, não, a minha questão é que eu faço política com mandato ou sem mandato, né, quanto faz, a gente tem que fazer, todos nós fazendo política, né, inclusive em casa, vê que às vezes as pessoas não gostam da política partidária, que eu, aqui para nós, eu sempre, até eu já lhe disse, né, que eu tenho a política sindical e no sangue, a partidária vem me conquistando, ainda não está conquistando, você vai decidir agora, é diferente, né, é diferente, mas a gente está, a política partidária está conquistando, é interessante que a gente tem que estar fazendo essa discussão quase que diariamente, e a gente implementou isso, né, como suplente, e vê os convites, né, isso já em 2006, como eu falei anteriormente na questão das greves, e o partido me conquistou mais, porque os parlamentares estavam no movimento sindical, coisa que a gente não vê em outros partidos, né, aí eu achei, vi lá, lá em 2006, quando eu ingressei no PCdoB, a gente estava lá duas horas da manhã, dormindo na porta do Fábio, aí chega um deputado estadual lá, chamado Chico Lopes, né, que a gente já vem acompanhado, aquela estrada ainda estava sendo feita lá do Horizonte Itacajus, a BR-116, o cara chegou lá, o carro tudo suje, mas chegou lá, uma para duas horas da manhã, para dar apoio ao movimento, né, porque era pesado o movimento, polícia, os caras tiravam os carros da gente, era jogando, né, os policiais do choque, então a gente precisava de muito apoio, e cativou, né, chegou o Chico Lopes, chegou o Lula Moraes, né, chegou pessoas ligadas ao partido, que aquilo ali foi me cativando, né, tendo mais força, né, para ir para esse partido, então eu tenho toda essa trajetória, né, e por último, o PCdoB, onde fui candidato, né, né, aí tive o segundo mandato, 2009, 2012, e agora novamente, né, outro mandato, terceiro mandato, mas sempre, vamos dizer assim, consultando o partido, dentro do que é o partido, seu estatuto, né, com respeito do movimento, por quê? o que a gente vê hoje, como é difícil, você ser um parlamentar, e eu que estive à frente da Câmara Municipal, você acompanhou as dificuldades, como é ser gestor, você tem que estar atento, e muitas vezes você tem que delegar, delegar, porque se você centralizar, você não trabalha, aí é que vem a preocupação, porque depois você tem que, será que foi feito, bem feito, será que cumpriram o que eu disse, então, foi uma experiência ímpar, mas que eu digo agora, aqui no seu programa, a Luciana Peneviz, que um outro convite para presidir a casa, já disse para várias pessoas, não aceitaria, porque é difícil ser gestor. Chico, o senhor é um líder muito popular, junto com a comunidade maracanauense, e isso faz, naturalmente, com que as pessoas levem até o senhor, várias demandas, não apenas sociais, comunitárias, como também, aquelas questões particulares, mais emergenciais. E esse atendimento, essa assistência mais direta, muitas vezes é algo de críticas, e o senhor até já comentou comigo, que alguns companheiros do próprio partido, já fizeram ressalvas, a esse tipo de atendimento. O que o senhor tem a dizer, sobre essa questão? É verdade, logo quando nós ingressamos, no partido, várias reuniões, e o partido alerta a gente para que nós temos que estar lá brigando pelas políticas sociais mais efetivas, e a gente vem tentando mudar esse nosso comportamento. mas, infelizmente, dados, estamos sempre atendendo na nossa casa, e tem as demandas, as demandas do povo, do pai de família, da mãe de família, que muitas vezes, teve aquele problema lá do desemprego, as questões que afringem, né, toda a população. E a gente tem tentado minimizar isso aí, orientando, aonde procurar, mas, muitas vezes, efetivamente, a gente tem que atender. Sempre eu gosto de dizer, as políticas públicas, elas é para atingir diretamente a sociedade, mas, muitas vezes, não chega a tempo, né, e o vereador vejo como um dos papéis fundamentais, mas sempre alertando, não estar no dia a dia fazendo, que isso aí já é o assistencialismo que prejudica, né, mas a gente, infelizmente, na prática, em termos, mas sempre alertando. Eu gosto muito, e tem vários fatores que eu gosto de estar dizendo para quem me procura, e, muitas vezes, a pessoa não tem escolaridade. E, como eu moro próximo, a Sergiana, é muito importante, se, ó, a Secretaria da Educação, que acelera o ensino fundamental e o médio, eu gosto de encaminhar, encaminho muita gente para lá, exatamente para dar essa condição, né, de ela ter uma instrução maior e concorrer mais aos postos de trabalho criados em Maracunaú, que são muitos. Muitas vezes falta a qualificação. Quando chega no período eleitoral, eu fecho as minhas portas, não sou entendido para a maioria das pessoas, ah, não quer voto, ah, não sei o quê, e também sofro as perseguições, né, de uma certa parte, né, da política, como fiscalizar a minha casa, filmar a minha casa, coisa que eu sempre atendi, atendo os amigos, atendo o eleitoral, do povo em geral, mas nesse período eleitoral eu tenho que fechar por conta disso, né, quer dizer, a gente está tentando e fazer, a única coisa que a gente tem desobedecido o povo do partido é nessa questão, mas eu gosto de dizer, vamos aí brigar pelas políticas públicas mais efetivas para chegar nesse cidadão necessitado. Enquanto não chega, eu tenho que fazer bebê de campo, acho não só eu, né, vereador Chico Fabelli como os outros políticos, em geral, tem que fazer a sua parte. Chico, o senhor é casado há 32 anos, com a dona Emílio, são pais de três filhos, tem fortes ligações com os movimentos religiosos, sociais, a imagem que vocês nos passam é de uma família bem tradicional. Hoje, é claro que esse conceito de família já mudou, nós temos, por exemplo, casamento homoafetivo, que é uma realidade, núcleos familiares mistos, mas mesmo com essas transformações, como é que o senhor avalia o papel da instituição família num contexto social moderno? Há muitos anos a gente faz essa discussão, inclusive no movimento sindical, eu faço essa discussão junto com os trabalhadores, porque a gente tem que fortalecer. Eu já, há anos, eu considero essa instituição família como a mais poderosa do mundo, eu digo, é uma instituição poderosa, porque na hora que você fortalece a família, você está fortalecendo muitas das questões sociais que estão acontecendo aí, falsos degradantes da família, e você fortalecendo, você evita essas questões básicas. E eu gosto de dizer, olha, a família, corrija a família, para você ver como você vai corrigir uma série de problemas que estão acontecendo na humanidade. O que a gente vê hoje é a modernidade, as coisas, os princípios básicos de uma família, o diálogo, que tem que ser constante numa família, que a gente pratica esse diálogo. Lá em casa, nós somos em cinco, mas a gente gosta de ampliar, porque nós moramos lá tudo, sogro, sogra, junto, a gente amplia uma família grande, mas a gente gosta de estar dialogando, porque tem uma divergência, é evidente que não vai ser muito compactada essas questões, mas tem as discussões, tem um diálogo exatamente para tirar essas arestas, essas coisas aí. Então, eu digo, onde eu estou, gosto de dizer, na Câmara, gosto de falar, olha, vamos fortalecer a instituição chamada Família, para a gente resolver uma série desses problemas que estão aí, inclusive, as famílias que estão se acabando, porque os filhos estão entrando, envelhecendo para outros caminhos, a gente disse que a falta do diálogo que está acontecendo, hoje, a família é muito moderna, a mulher trabalha, o pai trabalha, os filhos, às vezes, trabalham, e não se juntam naquele momento, tem que haver o momento da família, uma meia hora, uma hora, e vocês vão ver a diferença que é. Então, eu gosto de dizer, vamos fortalecer esta instituição muito importante no mundo, que é a família. A partir daí, nós vamos resolver vários probleminhas que estão surgindo na era moderna, e a família é a solução. Chico Barbeiro, foi uma satisfação genuína recebê-lo no meu programa. Eu já falei isso pessoalmente para o senhor, mas faço questão de enfatizar publicamente toda a admiração, respeito que eu tenho para o senhor, principalmente porque eu acredito que na política precisa mesmo de homens assim, pessoas capazes de aliar a competência com os valores humanos, solidários. Fiquei muito feliz com a sua reeleição em 2012, acho que o caminho é esse, e agradecer também aproveitar o momento e todo o apoio que o senhor tem dado à TV Maracanã desde a nossa fundação. Muito obrigada. Eu quero agradecer o momento, a oportunidade, está falando, é único e um espaço desse é muito importante para a gente colocar nossas opiniões, mas queria parabenizar pessoalmente, a Aliguice também no seu programa, Coloco, que está bombando aí, você é uma profissional que está demonstrando uma grande responsabilidade que é importante ter no desenvolvimento da sua profissão. Eu queria lhe parabenizar, agradecer o convite e parabenizar toda a equipe, todos que fazem a TV Maracanã. De coração, agradecer de coração este momento. Muito obrigada. Meus amigos, o programa Coloco fica por aqui. Eu, Luciana Benevides, hoje entrevistei o vereador maracanauense Chico Barbino, Quero aproveitar neste aniversário da TV Maracanã e agradecer a todos os internautas pelos excelentes resultados da nossa emissora online. Em um ano de funcionamento, alcançamos a marca de um milhão e meio de visualizações em nosso site e sete mil e quinhentas curtidas no Facebook. E todo esse sucesso, é claro, devemos a você. Fiquem com Deus e até a próxima edição do programa Coloco aqui, na TV Maracanã. Música 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 Música